DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Acendo o baseado, parei para refletir Lembrei dos meus amigos, que não tão mais aqui Lembrei do LC, que era o mano bom Mas não tá esquecido, tá sempre no coração Pois amigo, privado, eu peço a liberdade As grades vão se abrir, o sofrimento é uma fase A fase que se dizem que te mostro de verdade Quem dizia, está junto até na hora do massacre É embaçado, mano, essa vida bandida Seguindo no talento, fazendo minha correria Pois nessa vida, nós vale o que tem Se tá bom, tem um montão Quando tá ruim, não tem ninguém Abraça o papo, com a visão, a queda e cria Pense no seu futuro, dê valor na tua família Vida do crime, é coisa de momento Pega essa visão do certo, o abandono enquanto é tempo Acendo o baseado, parei para refletir Lembrei dos meus amigos, que não tão mais aqui Lembrei do LC, que era o mano bom Mas não tá esquecido, tá sempre no coração Pois amigo, privado, eu peço a liberdade As grades vão se abrir, o sofrimento é uma fase A fase que se dizem que te mostro de verdade Quem dizia, está junto até na hora do massacre É embaçado, mano, essa vida bandida Seguindo no talento, fazendo minha correria Pois nessa vida, nós vale o que tem Se tá bom, tem um montão Quando tá ruim, não tem ninguém Abraça o papo, com a visão, a queda e cria Pense no seu futuro, dê valor na tua família Vida do crime, é coisa de momento Pega essa visão do certo, o abandono enquanto é tempo DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Se tá bom, tchau Se tá bom, tchau Se tá bom, tchau